What? Get out of here! I can't believe that! What are you doing? And it's not about my life. It's like, it's about my family. It's about the things I like to do. Vale, agora deu mesmo. And you shouldn't do it again, because you trained me, you know. Que que tu tá fazendo aí? Ai, eu tava falando com a Alexa, ué. Aham, e a Alexa fala em inglês, sim. Uhum, ela tem uma skill da Wizards, não sabia não? Alexa, abrir, aprender inglês. Olá, que bom ter você por aqui. Com a Wizards by Pearson, você estuda inglês com a maior rede de idiomas do Brasil. Eita, essa Wizards aí tem até na Alexa. Uhum, a Wizards tá 24 horas com você. Tem conteúdos no YouTube, no Spotify, na Alexa, no blog, e tem até um aplicativo exclusivo pros alunos, o Ismi. Nossa, gostei, vou ver isso aí. É, se você quer um inglês que te acompanha dentro e fora da sala de aula, a Wizards que atende os seus desejos. Gostei. Mas não tava falando com o Alex antes, não. Tava falando sozinho que eu vi. Sexta, professor. Pessoal, presta atenção. Oi. Não tem uma carteira aí pra emprestar, não. A gente tá sem lá no nono. E aí, mano, beleza? Fala bem baixinho, viu? Que o sexto ano é só debochado. Tem uma cadeira ali, ó. E vai logo que nós quer estudar. Ó, filho de uma égua. Que que você falou? Se alguém tem régua, professor. Mas acho que lá a gente tem. Eles acham que nós do sexto não é debochado, filho, nós debocha mesmo. Bagulho é louco, parça. Ó, vocês fizeram trabalho de geografia? Mano, eu fiz de qualquer jeito. Porque ela nem lê. Meu, pior que uma vez eu coloquei uma receita no meio de um trabalho pra ver se o professor lia ou não. É mesmo? Aham. No meio do trabalho eu coloquei uma receita de miojo. E aí, ele vistou e me deu 10. Nossa, eu vi um vídeo ontem de uma menina que fez isso. Tá até viralizando. É verdade, eu também vi esse vídeo. Coincidência, né? É, gente. Pior que foi, vocês acreditam? Aí foi assim que eu fui diagnosticado com ansiedade coreana. Ansiedade o quê? Ansiedade coreana. O que que é isso? É um tipo de ansiedade que só dá em quem é coreano. E aí, o remédio tem que vir de lá. É mó rolê. Se só pega em coreano, como que você tem se você nasceu lá nas favelas do Boqueirão? Não, então. Eu acho que eu peguei quando eu fui pra lá, entendeu? Tu é mó falido, tu foi pra Coreia como? Ah, faz tempo. Foi antes de eu conhecer vocês. Engraçado que eu nunca vi essas fotos no seu Face. É que eu tava sem celular na época, mas foi nessa viagem que eu conheci o BTS. Ô, filho, papai chegou no centro já. Ih, você comprou meu material escolar? Rapaz, comprei, mas tá caro esse material, hein, filho. Cadê? Eu quero ver. Tá ali na sacola, veio. O que que você acha? É, filho, papai tá meio apertado, mas eu peguei o que deu. Nossa, pai. Você pegou o mais barato? Não, eu vi que tinham outros lá, mas é que tava muito caro. Nossa, meu, mas que coisa zoada é essa, pai? Eu falei que eu queria a Faber-Castell. Não, filho, mas ó, eu tava vendo aqui, tem várias cores legais também isso aqui. Meu Deus, esse caderno aqui, que porcaria! Ó, filho, não joga no chão, não. Foi caro. Meu, mas olha isso aqui. Você só pegou as coisas mais zoadas, velho. Eu falei que eu queria a do Hot Wheels. Não, filho, eu sei, é que você sabe que eu tô desempregado e... Ai, tá bom. Ai, nossa, amor. A gente vai depois lá e eu vejo se eu consigo devolver pra gente trocar. Nossa, muito melhor, porque eu não vou pra escola com essas porcaria, não. O pessoal vai ficar mal me zoando, tio. Ah, dá licença. Meu, não te aguento, juro. Opa, e aí, galera? Tão rindo do quê? Não, você nem sabe, a gente viu nos stories da Yasmin. Nossa, amiga, para de gritar, mano, que zoado. Ai, eu falo que... Não, amiga, é porque é engraçado, né? Tá, mas você tá mal forçado, nem foi tudo isso, calma. Ah, vai, eu só tava rindo até agora. Ai, João Vitor, ignora, sério. É... Enfim, eu tava querendo ir com o pessoal no boqueirão depois da escola. Vocês vão querer ir? Vamos, vai ser mais legal. Que horas? Ai, eu quero ir também. É, mas é bom você ter dinheiro, que eu não vou ficar pagando nada pra você. Porque esse aqui nunca tem dinheiro pra nada. Nossa, mano, que mentira, eu sempre pago. Enfim, galera, a gente vai se encontrar três e meia lá na pracinha. Suave, deixa eu ir lá. Falou, amigo, depois nós se vê. Tchau, tchau. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Meu, o que que a gente tava falando mesmo, velho? Ah, ah, amigo, eu não te aguento, velho. Eu te amo muito, juro. Ah, 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 ah. Hum, qual que é a próxima aula? Ai, acho que é a aula dupla da Selma. Ai, que zoado, velho. Nossa, mano, o vexame tá passando vergonha. Dá licença, quem que vocês pensam que é pra falar que a MC Pipaquinha é zoada? Ai, meu Deus, eu não tô vendo isso, não. Por que eu não sou fã da MC Pipaquinha, eu sou um pipoquete e nós não gosta que fica falando mal dela? Quem? Eu que sou pipoquete. Perguntou. E isso fica rindo mesmo lá no sexto, todo mundo é pipoquete, eu vou chamar todo mundo, vocês vão tomar um pau. Segura. Calma. E é isso mesmo que vocês escutam, eu vou até cantar pra vocês. Pipoquinha, rainha. Amigo, qual é o nome daquela música que a gente ouviu ontem? Ontem? Qual? Aquela daquele vídeo? Oh, lá, 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 lá. Putz, sei. É daquela mulher. Ai, mano. Gente, eu sei que música é essa, tipo, todo mundo super me pede pra eu cantar essa música, tipo, sempre. Oxe, você canta? Não, tipo, zero. Todo mundo diz que eu canto muito bem, gente, juro, tipo, todo mundo pode perguntar. Mas eu acho que eu canto super mal, de verdade. Então, canta aí. Ai, não, né, gente? Que vergonha, tipo, eu nem tô com a voz aquecida e tal. Não, nem precisa. Meu, para de me olhar, gente. Por que que eu tô todo mundo me olhando? Você filmou? Manda depois. Pessoal, que minha A desce aí atrás, tem alguém passando mal? Não, senhor, desculpa. É que eu tava cantando, tipo, pediram aqui e tal, juro. Nem queria. Quem que canta essa música? É aquela cantora, a rairiana. Então, deixa ela cantar. Como que eu vou sair ali? Vai largar? Só se for. Eita, negócio, que balança. Eu tô no ônibus. Ai, eu vou nascer pobre. O calor da bexiga. Só faltava eu nascer no Ceará. Ah, deixa eu sentir essa barriguinha. Olha. Olha, fica me apertando. Sai, tio. Fica mexendo comigo. Ela tá logo um pau, tio. Ah, tá até mexendo. Olha só. Acho que sentiu a mão do titio, hein? Não tô de graça com você, não. Deixa eu ver o que minha mãe tá escutando. O que deu uma corda no meu bigo? Estranho. Ah, não sei. Eu sinto que é uma mulher. Mulher? Me perturba não, mano. Oi, oi, oi. Tô até chutando. Tá amarrado. O que é isso aqui no fundo? Ai, é ruim. Que luz é essa? Ah, não vou nascer. Não, não. Tô muito em paz aqui. Vai. Solta meu cabelo. Solta meu cabelo. Oh, meu Deus. Oxe, filha. Quem é você? Um chin. Que chin? Não te interessa. Parra. Viu que minha mãe tá comendo só cuscuz? É, cuscuz e farinha. Nós vamos nascer dessa finura. Você que vai nascer primeiro, filha? Que eu não vou sair daqui. Não começa com graça, não. Solta meu cabelo. Solta meu cabelo. Tá ouvindo? Falou que comprou um iPhone 14. E fez o pré-natal lá no Suiz. Espera aí que eu vou ali no pan. Que pan? O pâncreas. Será que vai ser natural? Tomou cabeçuda, vai nem passar. Qual que vai ser seu nome? Katchy Blair. E o seu? Katchy Blair? Será que nós vamos nascer nos Estados Unidos? It's friends. It's friends. It's friends. It's friends. It's friends. Vai lá que tá mais cabendo. Vai pra lá que já tá me espremendo já. Tu é feia, mano. Deve ter puxado o pai. Que pai? Ah, tô com desejo de comer reboco de parede. E comendo tinta. Ai, que louca. Meu Deus, por que você é sequelada assim? É, nós vamos nascer tudo biruta. Ai. Que isso? É ultrassom, faz pose. Ai, é pose. Aí eu falei que... Que luz é essa, mano? Eita. Você é Cinti? É, é, é. Cinti, você é ou não? É, acho que é pelo Suiz. Vamos chorar? Vamos. Vá ali, vê onde que nós vamos nascer. Tá bom. Menina, eu acho que é no cadeião. Quê? Peraí, deixa eu ver isso aqui. Estranho. Que isso? É a bêxiga. A bêxiga. A bêxiga. A bêxiga. A bêxiga. Olha o que eu achei. Que isso? Estranho, tem umas coisas... Ai, meu Deus. Eles vão usar essa... Devolve, devolve. Ó, entrou mais um. Que isso? A nossa mãe é uma caixa. Por que que o teu olho é verde e o meu é marrom, igual de merda? Esse cabelo molhado, você lavou? Não, a vaca lambeu. Eita, os meninos que ficam chutando aqui. Plac, 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 da lisa. O que que você tá tomando? É mijo. E é bom que são irmãos, aí cresce unido, se ajudando. Eu não quero quebrar a sua cara, você é uma nojeta. Mas se a hora que a mamãe tá fazendo cocô, você não sai junto com a merda. Quem? Você. Perguntou. Ai, irmã, será que nossa mãe terá mamas para nos alimentar, miss? Que viagem é essa, velho? Desde quando tem esse relógio? Mulher é um contrabando que vem lá do intestino e ele se traz pela bunda. E é? Rapaz, nós tá de quantos meses? Rapaz, acho que é 12. Será que a gente vai nascer num hospital chique? Só se for na UPA, lá do Tamboré. O Kanye West foi um escroto com ela lá no palco. Ele não teve noção com ela, tadinha. Ainda roubaram as músicas dela tempos depois, você tem noção? Quem será que é o nosso pai? O Mário. Que Mário? Oxi, quem? Tu já sabe ler? Oxi, lógico, olha aqui. A pia é limpar o imbigo. Minha tia discutiu comigo. Certo, é cães ou cões? É a cachorra da sua mãe. Deixa aquela presa aqui. É meus mamilos. Olha o que a sua mãe tá comendo. Oxi, acho que é os desejos de grávida. Pai, será que a gente vai ser herdeiros? Só se for de febre amarela, chico, gunha, dengue, depressão, calvície. Ó. Que é isso? É as tripas, ó. Vem, só boa tarde. Você fez esse cabelo aonde? No salão da Falor. Falor? A Falor, cabeleireira. Onde que fica? Ó, você sobe ali pelo pâncreas, atrás do pulmão, vira direita, pega a marginal. Ó, que fumaça é essa? É o cigarro, é o cigarro. Que cigarro? Que cigarro? O cigarro de fumar, de cigarro. Olha as vitaminas do pré-natal. Mas a gente não tava na Páscoa? Por que, irmão, você fez isso? Amigo, o que foi? Qual que é a conta da 4B? Peraí que eu vou fazer aqui, eu já te dou. Aham, senhor, licença. Oi, pois não? Pode colar na sua prova, porque se eu soubesse eu não tinha estudado. Ah, filho de uma égua. Vai, ô cagueta. Óbvio que não pode colar, né, pessoal? Ah, não, é porque eu vi aqueles dois ali, ó, colando. Cala a boca, mano. Cuida da sua vida. É, ô, Jão, nada a ver o que você tá falando, tio. Colaram sim, senhor. Tem até um papelzinho ali, ó, embaixo da carteira dele. Pode olhar. Ô, pessoal, cada um vira pra frente e cuida da sua prova. Não preciso que você me avise quem tá colando. Eu consigo ver daqui. É. Não, amigo, o que você tá comendo aí? É bosta. Você não tá vendo que é bolacha? Pergunta idiota, mano. O que foi? Eu não entendi por que você falou assim comigo. Não, porque eu tô comendo aqui bolacha. Você veio perguntar se é bolacha, é óbvio. Não era óbvio pra mim. Eu não consegui ver daqui. Por isso que eu te perguntei. Ah, filho, eu sou sincero. Eu falo na cara. Não gostou, pode ir embora. Você tá passando vergonha? Isso não é legal. Tô te avisando que eu sou seu amigo. Cara, eu sou sincero e falo na cara. Quem não gosta pode ir pra longe. Tá bom. Você já reparou que ninguém gosta de conversar com você? Porque você é grosso com todo mundo? Presta atenção que seus amigos estão se afastando. Mas eu ainda tô aqui. Mas não por muito tempo. Amigo, qual que é o mesmo nome daquela música da Massa do Bolo? Quê? A Massa do Bolo Há uma coisa bem no meio Ah, essa música é da Sia. Ah, e aquela aí de Day Bleeds at Night 4? Ah, meu Deus. Isso é o quê? É árabe? Ah, tá. Essa música chama Someone You Loved. Ah, tá. Vou salvar aqui pra não esquecer. Amigo, vamos fazer um curso de inglês, né? Pra você cantar direito. Ah, meu filho, fazer inglês aonde? Que eu nem conheço nada. Eu faço na Wizard, amigo. Faz lá. Inclusive, eles estão com a promoção que tá quase acabando. Hum, eu gosto de promoção, hein? Qual que é? Se você visitar uma unidade da Wizard, você concorre a uma viagem internacional. E se você se matricular, você ganha um voucher de 500 reais pra viajar. Mas ganha mesmo? Ou é só balela? Você ganha, amigo. Não é nem sorteio. É só se matricular. Tá, eu vou ver. Mas onde é que eu acho? Clica no perfil deles que tá aqui, que lá você consegue tirar todas as suas dúvidas. Mas corre que a promoção já tá acabando. Tá. Só me traduz mais uma música e eu vou lá. Vamos lá, vem. Junto com os exercícios. E aí, amigo, tudo bem? Oxe, que foi? Eu tô com merda no dente. Tu é aluno novo? Ai, cê besta. Viu, rapaz, aí no fundo? Essa é a sua sala mesmo? Ninguém me avisou de transferência. Oxe, sor, é sim, é a minha sala. Sor, eu acho que é a trollagem do terceiro. Não, gente, é porque eu faltei uns dias. Eu tava com preguiça. Alguns eu perdi o horário, outros eu tava doente. Mas agora eu vou vir todos os dias, juro. Hum, eu lembro de um rapazinho mesmo que sentava aí no fundo. Mas há muito tempo. Você não é aquele menino que no primeiro dia de aula a gente dividiu um lanche? Foi, aí a gente virou amigo até hoje. Meu Deus, quanto tempo, amiga. Achei que cê tinha mudado de escola. Ai, gente, que isso? Eu faltei só uma semana. Ô, amigo, vamos? O pessoal já tá lá no shopping esperando. Vamos, já vou. Tchau, mãe. Peraí, menino. Tu esqueceu a jaqueta. Ai, daqui, saco. Tchau. Tchau, meu. Ferrar com Deus, viu? Sai, mãe. Nossa. Para, amigo, de tratar sua mãe assim. Oi, tia, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Mãe, dê um beijo pra Marroene depois, tua mãe. Ai, tá. É, ô, mãe. Dá dinheiro só pra voltar de Uber pro pessoal depois? Não, meu filho, não precisa, não. Vou estar em casa à noite e aí eu busco vocês tudinho. Eu levo até os meninos em casa. Ai, tia, obrigado. Eu até prefiro, sabia? É melhor, amigo, porque Uber fica mó caro depois. Nossa, amigo. Não, mãe. Para de ser zoada. Me dá dinheiro pra voltar de Uber. Eu não quero voltar com você. Ah, bom, nesse caso, tome aqui, meu filho. Hum, tá, tchau, some. Ai, mamãe te ama, viu? Ama muito. Aham, aham, vamos, gente. Ah! Vocês vão fazendo os exercícios aqui da lousa, galera? Ah, 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 ah. Olha na página 13. E aí, mulher? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não dá, não dá, não dá. Oh! Ah! Oi. Vamos, vamos, pega suas coisas, troca de lugar com alguém. Ah, você quer me calar? Senta. Como é? Perguntei se eu vou mudar de lugar. Muita conversa aí atrás, ó. Senta aqui na frente da Amanda, aqui na frente. Ah, não, senhor, eu vou não, mó ruim. Eu vou ficar quieto, juro. Não, 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 não. Já dei muita chance. Vamos, senta aqui na frente. Jura, nem sou eu que converso, eles que ficam me chamando. É, e aqui não vai conversar mesmo, senão é direto pra Márcia. Anda! Saco, mano, também só de raiva, vou conversar lá também. Obrigado. Licença pro... É prova? Oi, má, não corrija nos cadernos, pode entrar. Licença, turma, ó, vim só dar um recadinho pra professora, pode continuar fazendo exercício. Oi, tudo bem? Então, eu tava querendo ver se você tem disponibilidade de horário, de acompanhar os alunos naquele passeio que a gente ia fazer. Eita, vai ter passeio, vocês ouviram? Com a Suzana. Nossa, mas que curiosidade! Terminou o que tá ali na lousa? Não, ainda não. E tá aqui prestando atenção na conversa por quê? Tá faltando exercício, a professora tem que passar mais? Coisa feia! Nossa, tá bom, meu Deus. Vira pra frente, olha pro caderno, não tem nada aqui pra você ficar olhando. Então, por aí eu tava falando com o pessoal lá do museu, eles... Tá bom, má, deixa eu conferir aqui, ó. Hoje eu tenho só o nono C na última aula, eu passo na sua sala depois pra te confirmar. Ai, tá ótimo, má, então, beleza. Depois que eu passo a sala, que eu ainda vou falar com a Suzana do oitavo, aí a gente acerta isso, tá bom? Beijo. Licença, turma! Meu, você nem sabe, ontem eu fui cagar, saiu um tolete de bosta desse tamanho. Mentira, eu tô cagando umas bolinhas igual os cabrito, como que era o seu? Era um marrom meio claro assim, parecia um bege, tipo o envelope, sabe? Ele era meio durinho. É aqueles lanches lá do boqueirão que você fica comendo que é cheio de conservante, tá? Ai, ó, eu tirei foto aqui, ó. Ai, pode ser porco ficar tirando foto, mostrando essas coisas pros outros. Ai, 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 agora você é entupido agora. Nunca cagou na vida. Menina, você nem sabe, não apareceu umas verrugas lá embaixo? Não é verruga, né? Você é no rabo, é hemorroide, já fala as coisas direito. Você não teve isso uma vez? O que você tomou pra passar? Tive, tem uma pomadinha que você passa e some. Eu acho que eu tenho lá em casa, quer lá pegar? Vamos aí, a gente aproveita e fala da Natasha, menina. Ela não meteu a cabeça da outra no portão? Aproveita e já dorme lá em casa que minha mãe fez feijoada. Aí a gente vai junto pro tamboré amanhã encontrar o pessoal. Meu, você viu o que a Raíssa postou lá no stories? Do negócio da Giovana? Foi mó furacão isso aí. Licença, professora. Oi, Flor, pois não? Dona Márcia tá chamando coisinha ali, ó, lá na sala dela. Eu? Certo, pode ir lá. Deu ruim, hein? Licença, Márcia, você me chamou? Você confirma, Rose, por favor, com a diretoria de ensino, aí você me retorna? Se for da Natasha, eu já tô falando que eu não tenho nada a ver com isso. Só um minutinho. Ai, celular. Sua mãe ligou aqui na escola pedindo pra te liberar mais cedo. Acho que vocês vão viajar, não é alguma coisa assim? Ah, é? A gente vai visitar minha avó no Rio de Janeiro. Então tá bom, eu vou deixar avisada a Tia Lizete pra quando sua mãe chegar te liberar no portão. Pode subir e arrumar seu materialzinho, espera aqui embaixo. Ah, tá bom. Obrigado, Márcia. Amigo, o que que foi? Você é louco, Tio? Será que foi briga? Será que aconteceu alguma coisa? Sei. Não, Tio, você quer conversar, mano? Não, gente, não é nada demais, juro. Amigo, me empresta um dinheiro? Ai, lá vem. Dinheiro pra quê? Pra eu pagar aquela mulher. Que mulher? A mulher da lanchonete do Boqueirão, que eu tô devendo ela. Tá gastando de novo o dinheiro que você não tem? Ah, e nem começa. Você vai emprestar ou não? Não, eu tô falando sério. Toda vez você se atrapalha porque gastou mais do que tinha. Ai, nossa, tá bom, mano. Não precisa ficar falando. Eu já sei. Saco. Não é tá bom não, mano. Eu também tenho mais conta pra pagar. Não dá pra ficar pagando todas as suas coisas, não. Já entendi. Você vai emprestar ou não vai? Ó, vê se passa aqui. Obrigado. Você vai no Boqueirão mais tarde com o pessoal? Ai, as meninas chamaram, mas eu não sei. Pra fazer o quê? Sei lá, mano. Acho que o pessoal vai ver um filme na casa da Giovanna. Um negócio assim. Ai, tá bom. Vamos lá pra casa então? Vou tomar banho, me trocar e a gente vai. Tá bom. Você tá bravo? Tô. Ai, que ódio de você, mano. Amigo, parece um apontador. Opa, peraí que eu vou ver se tá aqui, mano. Valeu. Ah, diabo, tá arrepreendido. O que você tá falando assim? Ué, assim como? Ai, desse jeito assim. Você é idiota ou fez senai? Ah, não, velho. Minha voz é assim mesmo, tá ligado? Não tô entendendo o que você tá falando. Ai, pronto. Agora deu. Foi o Zé Telo mesmo. E tipo, eu reparei que a galera do Boqueirão tava comentando. Mas, meu, é natural, tá ligado? Tipo, eu nem percebi. Foi de tanta galera falar. É mesmo? Mas mudou rápido, né? Porque até ontem você falava assim. Não, mano. Já tem um tempo já que tá mudando e tal. É você que não percebeu. Opa, e aí, galera? Suave? Opa, e aí, João Vitor? Suave, parça? Você é louco. O parça tá com a voz mó graçona, mano. É uma da hora. Mano, olha os caras falando da minha voz, velho. Tipo, tá todo mundo comentando. Mano, é só uma voz, galera. Ah... Peraí que eu vou pegar o negócio ali. Ué? Onde você... Onde você vai, mano? Ué? Foi embora. Olha o que é que eu tenho aqui. Amigo, vamos? Peraí, amigo. Deixa eu guardar minhas coisas aqui. Bora, meu filho. Que demora. Calma aí. Deixa eu guardar aqui minhas canetas. Rapidão. Dá pra acelerar que eu vou perder a perua? Calma aí que eu já tô terminando aqui. Tchau. Filho, só tem você na sala. Meu, se você tá com pressa, vem aqui me ajudar, então. Isso é um abacaxi? É, quem me deu foi aquela mulher. Mulher? A mulher. Qual mulher? Ai, nada, amigo. Nada. Ah, é? Tá bom. Tchau, tô indo embora. Até amanhã. Ah, não tem pra ser esse pessoal. Peraí, amigo. Me espera. Onde é que eu sumi e ninguém vai se importar? Que diabo. Tá falando sozinho, amigo? Ah, você reparou. Amigo, tipo, tô mal, velho. É mesmo? O que que foi? Mano, então. Acho que é depressão. É mesmo? Por quê? O que aconteceu? Porque, tipo, eu tava mal, mano. Aí, tipo, botei no Google e tal pra pesquisar e deu depressão. Então, tipo, só pode ser isso. Tá ligado? Ah, mas aí você foi atrás de tratamento, né? O médico. Então, nem fui. Porque, tipo, eu também tenho ansiedade, sabe? Aí, tá toda uma confusão. Eu nem sei por que vocês são meus amigos ainda. Hum, entendi. Você sabe que essas coisas é séria, né? Meu, é sério! Tipo, as pessoas não entendem, meu. Como que é passar por isso? E todo mundo fica me olhando e perguntando se eu tô bem. Eu já me odeio o suficiente. Agora eu virei o depressivo da sala. Ah, meu Deus, mas ninguém tá falando nada! Meu, é sério. Tipo, esconde até os apontadores da minha frente. Porque se eu pegar a lâmina... Nossa, mas tava bem até ontem. Aí hoje, ficou assim. Ai, eu vou postar no Twitter que eu não tô bem. Pelo menos lá eles me entendem. A mulher! E aí, amigo, tudo bem? Mano do céu! Amigos, tá sentindo esse cheiro? Cheiro? Não. Que cheiro? Um cheiro de defunto, sabe? Cheiro de quem não lava a bunda? Num lava a bunda? Sério? Descobri. Não, eu tava zoando com você. Ah, enfim, meu. Sabe o que eu tava querendo? Um banho? Você não vai... O quê? Um rebanho de ovelha que passou ali, ó. Oxe, desde quando tem ovelha aqui no boquerão? O que você tá indo pra trás, hein? Enfim, eu quero saber se você não quer encontrar o pessoal no tamboré junto comigo. Hum, no tamboré, ó. Quem que vai tá lá? Vai tá o João Vítor, a Natasha, a Letícia, a Giovanna, Yasmin e o Rô. Ah, então eu vou, né? Vai tá todo mundo. Você vai? Aê! E aí, meu filho? Vambora acelerar as coisas aqui? Sei lá. Oi, amigo, tudo bem? Garoto, eu e bem não tá na mesma frase já faz tempo. Um monte de gente só tá me irritando o dia inteiro. O que que é? Ela é sóça. Oxe, por que você tá falando assim, desse sujeito? Assim como, garoto? Eu, hein? Uma hora dessa, irritando agora, querendo saber, mandando o jeito que os outros falam. Você tá imitando aquele filme da mãe lá, que fala engraçado? Que filme, ô, garoto? Não me irrita, não, que já pega aqui na minha arritmia. Gente, que coisa que a gente passa aqui hoje em dia, da população. Eu vou cair duro aqui, hein? Tô avisando. Opa, e aí, galera? Suavão? Oi, João Vítor, tudo bem? E aí, ô, Marcelo... Júlia, João Vítor, tudo bem? Vambora, meu filho, vambora. Bonitinho ele, né? Nossa, mano, você fala do jeito engraçado, velho. Isso é louco. Que jeito engraçado que é, ô, garoto? Teu, hein, gente? Vocês viram que hoje em dia, tudo que a gente fala agora vira piada, né? Na boca do povo. João Vítor, você viu que isso aqui tá imitando a dona Hermínia, né? E jurando que é espontâneo. Nó, pode pá, mano. Verdade, lembra. Ô, lembra bastante, é verdade. Nossa, mano... Ô, garoto, sempre falei desse jeito? Ih, eu, hein? Agora tá falando do jeito que os outros ficam falando? Sempre fui assim, espontâneo? Ai, desculpa, já tá forçando? Sério, tá passando vergonha? Ai, garoto, ó, deixa eu ir lá, se eu te der uma coça, que eu não vou ficar aqui escutando esse tipo de coisa. Marcelina! Amigo, obrigado, viu? Aqui as canetas que você me emprestou. Obrigado. Nossa, meu, não faz isso, velho. Ai, não fazer o quê? Os marca-textos desse jeito, velho. Porque, tipo, eu tenho um toque. Se não tiver certinho, me dá muita aflição, porque eu tenho um toque. Ai, toque do quê? Eu vou tocar a minha mão na sua fuça. Velho, tipo, juro, eu tenho muito toque, velho. Tipo, eu não consigo deixar nada torto, assim. Me dá muita agonia, tipo, eu tenho muito toque real. E descobriu como que tem toque? Nós que temos toque, tipo, a gente sempre soube desde a infância, né? Mas eu vi um vídeo de um menino no TikTok e, tipo, é igualzinho. Tipo, é muito eu. Entendi. Meu Deus, por favor, arruma essa garrafa. Juro, não consigo nem olhar. Hã? Vem, essa garrafa tá toda torta, velho. Tipo, se eu não arrumar, vai me dar muita agonia. Sério, tá me dando gatilho. Ai, tá. Eu vou entregar a minha atividade ali, que eu ganho muito mais. Você vai levar o papel assim, tipo, não vai tirar a rebarba? É. Por quê? Nossa, eu, tipo, eu tenho muito toque. Eu não consigo. Não sei como vocês conseguem, de verdade. Tipo, se eu não tirar cada negocinho, me dá muita aflição. Você tá passando mal? Onde eu nasci? Meu Deus, eu esqueci que eu não tô no mar. É, eu tava cantando. Uma música que eu aprendi no oceano. Não, porque parecia um gato morrendo. É, é, é. A Melody com desenteria. É que eu tenho um segredo que eu não posso contar pra ninguém. Sério? Que segredo? Conta pra mim. Ah, não. Eu não posso contar porque ninguém entenderia. Você ia mudar totalmente a visão que tem sobre mim. Lógico que não. Eu sou seu amigo. Eu tô aqui porque você precisar. Fala. Não se assusta, mas... Eu sou uma sereia. Por favor, não conta pra ninguém. Eu sei que pode ser chocante, mas sim, sereias existem. E se me pegarem, vou me colocar num aquário. Ah, calabou, não sabe nem nadar. O mais próximo de um bicho do oceano que você se parece é uma pira. Ai, é sério! Eu sempre evito ficar perto de água. Porque as minhas escamas começam a aparecer. E é horrível viver desse jeito. Não! Meu Deus! Professor, por favor, eu preciso usar o banheiro. Junto com o Nananina. Não, acabou de voltar do intervalo. Não, eu preciso isso. Você não tá entendendo. É questão de vida ou morte. Vai aparecer as minhas escamas de sereia. Ai... Meu aqui não tem muito tempo que eu te lembro. Não, eu preciso dizer isso. Porque eu tô com a minha espécie de sereia. Não, eu preciso esperar. Porque eu tô com a minha espécie de sereia. Quando eu tô com a minha espécie de sereia. Quando eu tô com a minha espécie de sereia. . 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 Que que foi? Que tá mandando nós parar o funk? Não, mano, escuta mais baixo, nós tamo conversando aqui. É, filho, ninguém é obrigado a ficar ouvindo a música dos outros, não. Meu, a gente escuta alto porque é assim que nós escutamos lá no baile. Não gostou, pode ir embora. Ai, coitado deles, gente. Eles tão jurando. Filho, é isso mesmo? Se não gostou, é só chamar nós na saída. Porque a galera do sexto tudo é unida. Pera aí que eu já volto. Vai aonde? Vai tarde, filha, galera do terceiro que é tudo se é agente. Vocês já repararam? Desculpa, não dá pra ouvir, olha só. Para com isso, velho. É, aí a Joana pegou e perguntou, né? Meu, amigo, você tá sabendo. O quê? A Natasha tava lá no boqueirão, meteu a cabeça da menina no portão. Mentir. Eu preciso contar pro Romulo. Ai. Contar pra quem? Não, nada, ó, qualquer coisa, você me conta se aconteceu alguma outra coisa, tá? Tá bom. Por que você tá sozinho? Você não anda mais com o Rô, você estava sempre assim. Não, a gente não é mais amigo. Ah, mas por que vocês eram tão assim? O que que aconteceu? Ah, tem pessoas que passam na nossa vida, fica o carinho, mas não é pra sempre, sabe? Hum, tá. É, eu vou lá então, a gente se vê depois, tá? Tchau. Tchau. Gente, para com isso, velho. Não, tá tipo, muito frio, vem pra essa seu boletão. Eu vou falar? Ai, amigo, nem vale a pena, deixa pra lá. Para, eu não sou baixinha, tipo, eu tenho 1,60m. Ai, desculpa. Dá pra você calar a boca? Nossa, mano, que saco. Você não tá vendo que tá todo mundo aqui querendo estudar e prestar atenção e você não cala a boca? Parça. Ah, groto, cala a boca. Tipo, ninguém tá falando com você, hein. Olha, não manda calar a boca, não. Que eu meto a mão na tua cara pra você deixar ser idiota. Anjo, filho, você acha que eu tenho medo de você? Pode, pai, então. Vou logo te chamar pras ideias, então. Vamos ver se você é a boazona mesmo. Ih, vai ter briga. Você é louco, parça. Bora, bora, bora. Anjo, filho, tá bom? Não, nós se encontra no intervalo. Tá acertando a unha com a Dayana? Tá bom. Oi, Ben. Tudo bem? Mas por que aconteceu isso? Não. Quer fazer um nevô com esse cabelo? Dá, Dayana, fazer? Dia 5. Deixa eu ver aqui. Tá lavando direitinho? Oslande aqui? Não, normal. Não dá, tem uma noiva o dia inteiro. Sei, sei bem como é. Mas eu sou retrogressiva. Não, não... Mas é só um balizadinho. Não, não compensa. Nossa, muito, muito. Aqui só natu. Só natural. Tu vai fazer uma progressiva grávida? Mas faz mal? Não. Ah, então. Tá bom. Tá bom, então. Dayane, chama a polícia que ela vai matar o bebê dela. 1º de janeiro vai ter que raspar. Isso que eu faço, gente. Eu não tô maluco. Nada a ver, velho. Oi. Olha ali. O que eu vou fazer? Para, mano. Faz essas coisas. Você é louco, parça? Isso é normal? Sei. Não. Ô, amigo, você tá bem? Oi, eu tô cantando. Amigo, qual que é a próxima aula depois do intervalo? Parça, acho que é a aula dupla da Célia, mano. Ai, que preguiça. O que é isso? É briga? Acho que é briga, parça. Vamos lá. Eita. Pera aí. Corre, não. Sai, desculpa. Não. Eita. Eita, alguém chama a dona Márcia. Vai, vai, vai. Tudo, tudo. Ô, nossa, pessoal, o que é que é isso? Abra, 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 abra. Você é louco, parça. Vai, 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 vai. Vai. Ó, parou. Mas eu tava quieto no meu canto. Eu nem ia fazer nada. Mentira, mas teve que começou me provocando, batendo em mim. Não quero saber os dois na minha sala agora. E vocês podem ir embora, que não tem nada pra ver aqui. E tu toca a música? Deixa eu ver. Ó, essa daqui é a de luz. Essa aqui é a de água. Não faz cara de maluca, não. Tá morando aqui de graça. Estranho. Ô, filha, bichinha, passando mal, gente. Olha, solta. Solta o catarroide. Falei pra você não comer aquele cuscuz. Tá comprando coisa no meu cartão? Ah, não. Só pensei. Tava só pensando. Escuta aqui, se você tá comprando coisa no meu cartão, você vai voltar lá pra ReRap. Você tá entendendo? Quem? Quem que o quem? Quem? Tá, mas quem? Que... Ah... Me irritou com a sua fuça. Solta o meu cabelo. Solta o meu cabelo. Cause baby, now we got bad blood. You know we used to be bad blood. So take a look what you find. Cause baby, now we got bad blood. Hey! Are you ready for it? Estrada. 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 Estranho. Oi, oi. Nossa, filho, me leva. Tá me vendo aqui, não? Hoje, filha, você comprou a rua? Fica aqui andando no meio da rua esbarrando nos outros? Eu não comprei a rua, mas você não tá me vendo, não? Você é cego por acaso? Eu tô passando aqui. Você fugia de debaçada ali e passa esbarrando em mim. Coisa me levando. Coitada, filha. Você não me conhece. Eu ando onde eu quiser. Eu ando na calçada, eu ando na rua. Ai, vai lá. Tchau, tchau. Ah, peraí. Ah! Peraí. Peraí que agora você vai... Ah, peraí. Ah! Ah! E aí, filha? Eu disse que você me leva. Você não tá vendo eu aqui, não? Você segue, hein? Ah! Tá me escutando, não? Tá esbarrando em mim? Desculpa. É. Tchau! Tchau, tchau!